Olha aqui agora e receba a igreja um milagre, Deus vai fazer milagres até agora. Só o poder de Deus faz isso. A paz Macaé, a paz Brasil, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o fará. Fará porque ele é Deus, ele é Criador, ele é grande. Estou aqui no meio do salão da nave principal da nossa sede Macaé para fazer o convite a todos. Porque o que vai acontecer aqui nessa sexta-feira vai ser algo que vai impactar a sua vida. Vai ser algo que vai mudar a sua história. Vai ser algo que vai mudar a tua sorte. A sua vida vai ser transformada porque nós teremos aqui nessa sexta-feira a vigília da luz. A vigília da luz. Você está vendo aqui as cadeiras tomadas por coletes brancos? Tomadas por coletes brancos. Porque nessa sexta-feira todos nós estaremos vestidos com esses coletes. E vamos determinar que haja luz na sua vida. Aliás, o rei Davi disse no Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O próprio Deus, quando ele resolveu reconstruir a terra que estava sem forma e vazia, A primeira coisa que ele disse foi, haja luz. E uma vez, o Senhor Jesus também disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é por isso que nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, estaremos realizando a grande vigília da luz. Combatendo as trevas. Combatendo o mal. Que assola a vida de muitas pessoas. Daqui a pouco eu vou voltar a falar mais a respeito disso. Mas desde já, eu quero convidar você que é católico, espírita, evangélico. Você que tem religião ou não. Você que precisa da luz de Deus na sua vida. E tem visto que há trevas, há problemas que você não consegue resolver. Sexta-feira, às sete e meia da noite, eu vou estar com você. Por isso, desde já, eu iniciei o programa falando do ponto principal. O que vai acontecer nesta sexta-feira. Inclusive, o pastor Eduardo, Oliveira, a missionária Dilma, estarão conosco. Eles que são lá, de volta redonda, estarão conosco aqui, nesse clamor, para determinarmos que a luz de Deus esteja na sua vida. Tá certo? Fique conosco. No próximo bloco, vamos falar mais a respeito disso. Gostaria de chamar o intervalo. E já, já eu volto com todos vocês. Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. Como é que ela chama esse bebê? Elisabeli. Que nome bonito. Glória a Deus. Que menina bonita é essa? Ela estava cantando ali, louvor, ó. Nossa. Eu falei que menina bonita. Você está mostrando a menina? Ela estava cantando. Qual era a música? Ela estava cantando? Canta, filha. Canta, Elisabeli. Canta, Elisabeli. Oi? O que houve? Então, em 2016, minha filha foi diagnosticada com câncer. Misericórdia. Um tumor no rim direito dela. Mas, como eu já conheci essa obra. Aquela lá, ela? Isso. E sei que ela tem hoje é cabelo ou é peruca? Cabelo para a glória de Deus. E muito lindo ainda. Ah, eu estou vendo. Ela é linda. Olha só. É isso que a televisão tem que mostrar. É isso. É. É isso. Quem tem bom senso, quem tem senso de justiça e de sabedoria, concorda comigo. Que é isso que tem que mostrar. Mostrar a vitória em cima da derrota, da doença, do satanás, que é uma derrota. Olha a diferença. É isso. É. A mamãe, embora conhecesse a Deus, nem é fácil aguentar isso, né mamãe? Não. Coraçãozinho dói, não dói? Com certeza. Muitas vezes já chorei nos pés do Senhor, mas o Senhor me ouviu. É um milagre, não é mãe? Com certeza. A mãe tem uns exames hoje? Tem os exames, tem foto, tem meus irmãos da igreja. Tem testemunho, né mamãe? Tem tudo. E tem, quer dizer, os exames porque, eu estou falando depois, né? Sim. E hoje, o que que deu nos exames? Hoje a minha filha tem mais de anos já que a minha filha está curada. Tem mais nada? Nada, nada. Saúde. Saúde. Poder de Deus. Poder de Deus. Eu estou arrepiado, Brasil. Com esse milagre. É para arrepiar. É. Estou arrepiado. Uma criança inocente, né? Um bebezinho. Olha lá como é que estava. Hospital do câncer. Tomara que esteja ligado lá nesse programa. Tem muita criança, não tem? Um barretos. Esse dia, nossa equipe esteve lá, né? Levando uma ajuda. Mas tomara que eles estejam vendo isso. Se permitirem, qualquer hora eu vou lá também. Fazer uma visita. E dar um abraço em cada criança. Depois vai ser fila aqui. É. Fila. 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 Eu não curo, mas o meu Deus cura. O meu Deus cura. Você traz esse sorriso por quê? Chorou? Já chorei muito. Muito, muito mesmo. Muitas vezes nas madrugadas frias ou nas madrugadas geladas, eu ficava ali meditando um pouco ao efeito de drogas. Ah, era drogado. Hein? Era. Hã? 15 anos. Jesus. Na droga, três overdoses de cocaína. Muitas vezes o nariz sangrava. E eu queria obter mais aquele objeto, aquele pó. Para dentro do nariz. Ele é alto. Agora eu percebi por que ele fica assim. Né? Cadê o bispo que estava com ele? Ah, é por isso. Ele é bem comprido, né? Vai lá. E o Deus desse ministério me alcançou. Lembro que numa madrugada. Eu lembrei assim, eu não conhecia. Só para não estender muito. Mas quando eu, uma certa vez eu falava, cara, eu queria tanto me libertar das drogas, mas eu não consigo. E eu estava trabalhando com um rapaz e ele falou assim para mim. Meu, eu conheço alguém que pode se libertar. Que é uma minha avó, ela vai sempre nessa igreja. A igreja estava no início ali. Aí, um rapaz do chapeuzão negrão lá, do chapeuzão invocado lá. Quem foi que falou isso aí? Foi um rapaz lá na Zona Leste, ali no São Mateus. Ele falou que é um negão aqui? Ele falou, tem uma igreja que a minha avó vai, que é de um negrão lá, do chapeuzão lá, de cowboy lá, muito invocado. Ele... Invocado? Isso, ele falou. Ele tem cura. De vez em quando ele dá umas lá, para, mas lá... Se você... Ele falou que eu estou lapada? Falou, falou. Falou que de vez em quando tem uns puxão, mas ele falou que... Mas é cura. Pode ir que é cura. Foi uma vez que eu vim, aí eu me... Cheguei meio drogado ainda, aí liguei a televisão em casa e aí caiu no canal do apóstolo. E aí, eu estava sentindo uma dor muito forte. Nesses dias eu já tinha andado no início de overdog. E aí começou a sair lá, escorrer líquido das minhas pernas, dos meus pelos. Meu coração começou a disparar de uma tal maneira e naquele dia eu vi que eu ia morrer. E eu sentindo, eu assoprava assim, não conseguia encontrar fôlego. Porque eu tinha cheirado tanto, eu tinha passado três dias. Comecei numa sexta, foi num domingo já na madrugada. Ninguém sabia onde era que eu estava, que eu não dava... Eu desligava meu telefone, não queria saber, saía no meio da malandragem. E aí foi isso que ocasionou tudo isso. E aí naquela madrugada gelada eu vim e coloquei. Cheguei em casa, liguei na televisão, caiu no canal do Senhor. O Senhor falou, ei, você aí que está com essa dor aí. Aí eu olhei assim, falou, ó, você não vem pela minha fé não. Não vem pela sua fé não, vem pela minha. Porque em nome do Senhor Jesus, essa dor que está aí vai passar. Em nome de Deus. E eu, nessa hora aí, eu só fechei os olhos. Eu achei que não ia passar naquela noite. Mas naquela noite eu acordei, dormi, acordei e morri. Estou vivo. Eu estou vivo. Mas é verdadeiro, desculpa, posso? Mas... Eu queria morrer, minha mãe queria morrer ao me ver nesse estado. Quantas vezes ela falou, meu, eu prefiro ver a morte do que você desse jeito. Pessoas diversas querendo me matar. Meu, tiros, marcas de tiros. Aqui, isso aqui não foi pouco. Ei, meu Deus. Aqui não foi pouco. Aqui no pescoço, aqui de raspão. Então foi uma vida super perturbada, posso. E hoje eu vejo, daquele tempo pra cá, todos os meus amigos, todos estão mortos. E o que sobrou, estão presos. Ficam enfermos. Fiquei sabendo. Poxa, quando eu encontrei um colega aí de muito tempo, ele falou, cara, você ainda está vivo. O boato que rola lá na quebrada é que você já partiu. Eu falei, partiu esse mundo, sim. Mas pra Cristo eu estou vivo, em nome de Jesus. E quero recatar a vida pra ele, apóstolo. Quero ser usado. Porque eu sei que é um chão que tem no Senhor. É forte, é grande. É muito, é muito, é muito. Eu lembro de uma vez, quando o Senhor me abraçou, eu acordei uma pessoa perturbada na minha casa. Na mesma hora, ela caiu. Só do Senhor me abraçar aqui no altar, ela caiu lá no ABC, na sua frente da minha casa, na sala da minha mãe. E o pessoal ninguém descobriu o que era. Aí chegou um rapaz de evangelho que falou, irmã, isso aí não é normal, não. Isso aí é algum demônio. E naquela hora o Espírito Santo veio e falou assim, é, o abraço que o apóstolo te deu. Eu falei, em nome de Senhor Jesus, a partir de hoje eu estou liberto. E pra honra e glória, eu sirvo esse Deus, esse Deus. E droga mais não? Nunca mais. Crime? Crime nunca mais. Eu quero ganhar almas pra Cristo. Cristo depende de nós. De nós, desse testemunho, pra que outras vidas venham ser alcançadas. Vizinhos, vamos falar desse amor. Esse ministério aqui é um ministério real, verdadeiro. E aqui acontece sim, milagres acontecem. Faz um teste pra ver, vem sem compromisso algum. Só fala assim, se Deus é na vida desse homem mesmo, como usou aquele jovem, Ele vai usar na tua vida também. Põe o pé aqui pra você ver, faz um teste. Sem compromisso algum. Não precisa de você ser desse ministério. Hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre, para sempre, amém. Para sempre, amém. Que coisa linda, hein? Quando eu olhei pra ele ali, eu vi que o Espírito do Senhor estava na vida dele. Que alegria no coração de Deus. Ao olhar pra ele, eu vi que o Espírito do Senhor, a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus ao olhar pra ele. É. E ele era escravo de Satanás. Ele tem cheio de marca, de buraco, de bala. Você viu? Pescoço, nas pernas. Quanto é que vale isso? Mostra na televisão as costas dele. Ô doido, a senhora deu na cacunda dele? Tinha no corpo todo. A senhora bateu com o marmelo na cacunda dele? Não. Não? Não. Quando a minha mãe dava na minha cacunda, ficava assim. Ele tinha dez anos que tinha essa coceira nas costas. Dez anos? Dez anos. Ô doido. Só que piorou, filhinha. O meu é graça. Dona graça. Ô graça. Ô apóstolo. Ele ficou dez anos com essa coceira. Depois. Só que não tava desse jeito. Piorou depois, né? Piorou depois. Dez anos, né? Foi se agravando. Aí ele... E o homem ficava doido. Foi agravando. Ele ficava apavorado. Ficou. Ele ia... Tomava quatro banhos toda noite, porque não aguentava coceira. Aí ele falou. Eu vou no apóstolo, que eu vou ser curado no apóstolo. Ele falou isso aí? Falou. O médico deu os remédios e ele não quis tomar os remédios. Vocês moram aonde? Eu moro em São Bernardo. Ah. Ele falou pra vocês isso aí? Falou. E ele não quis tomar os remédios. Então ele já tá curado já? Tá, graças a Deus. Eu posso ver as costas dele? Pode. Não tá assim mais não? Não. Não. Eita, Deus. É pra glorificar de pé, Brasil, o nome de Jesus. Esse é o Deus da Bíblia, não é? Esse é. Glória a Deus. É o único Deus. Quem é que pode fazer isso, né? Só Deus. Quem é que pode? Que coisa, hein? Mas esse homem tem fé, né, filhinha? O seu nome é Sadio mesmo? Sadio Vicente Ferreira. O senhor tem fé, né, Sadio? Ele escuta bem, filha? Uma semana... Ele teve dois derrames. É, ele tava andando na cadeira de roda hoje... Também? Também. Oxi! Eu saí da minha casa hoje... Vixe! Com ele andando no andador. Ah, ele veio de casa? Sem poder andar direito? Tava travado. Então vem com ele aqui, vem. Vem, seu Sadio, rapaz. O homem tá Sadio mesmo, então. Eita, Deus. Gente, é muito milagre na vida do Sadio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá emocionado, ó. Que maravilha. Que bom, rapaz. Aquilo é um andador. Quer dizer que ele tava antes de sair, tava na cadeira de roda? Tava, ele ficou um mês na cadeira de roda. Depois usava isso. Ele veio com isso aí, usa. Veio. Meu genro, trouxe de carro. Entrega aqui pra ele. Entrega aqui pra você. Você tá me ouvindo, Sadio? Hein? Estou. Uai, tá falando bem aí? Segura aí. Como é que o senhor andava? Como é que é? Anda aí. Como é que o senhor andava? Como é que é? Vai. Vai lá. Deixa eu te ajudar. Ah, é assim? Acho que eu não aguento. Deixa eu ver se esse negócio me aguento. Deixa eu ver. Quando eu pulava amarelinha era mais ou menos assim. Vai. Anda lá pra frente. Vai. Como é que o senhor andava? E agora? Como é que é? Põe nas costas. Vai. Oxe. Oxe. Seu sardinho tá curado. A esposa dele. Meu Deus do céu. Que homem de fé é esse, rapaz? Esse homem tava na cadeira de rodas. Veio pra cá com um andador. Mostra a foto lá no celular como é que ele tava antes. Olha lá. Olha as costas dele. Dá um abraço, filho. Que coisa linda, ó. Rapaz. Seu sardinho o nome dele. Sardinho. Seu sardinho. Anda pro bispo ver como é que é. Vai lá. Dá um abraço nele. Leva um andador. Referce pra ele. Se ele não quiser, solta ele aqui de volta. Olha como é que ele tá andando. Olha como é que ele tá andando. Jesus é a chuva Que refresca meu dia de calor. Parabéns. Você tá emocionado? Muito, apóstolo. Você mora onde? Moro em Ferrado de Vasconcelos. Você foi abençoado? Muito abençoado. Graças a Deus, apóstolo. Depois que eu conheci o seu Deus, Deus tá me prosperando. É você que tá aparecendo o dízimo ali? Isso, apóstolo. Tá aqui o dízimo. Você é dízimista? 3.220. Só o dízimo? Só o dízimo. Que benção, hein? Graças a Deus. Pra quem tá na crise aí fora, hein? É, apóstolo. Você tá chorando? Pra quem serve a Deus não tem crise, não. Tem não, né? Deus prosperou, o homem vai prosperar mais ainda, né? Em nome de Jesus. É só o começo, né? É verdade, apóstolo. Você é dízimista, é coluna da obra, né? Dízimista, coluna. Ofertante. Que bom. Não deixa de contribuir com a obra. E não faz falta pra você, não? De jeito nenhum, apóstolo. Vem cá, filhinha. O dízimo, 3.000 e... 3.000 e quanto dízimo? 3.000 e 20, apóstolo. Vem cá. Se o dízimo é 3.000, quanto que é a renda, igreja? 30. 30 e pouco, né? 32. Qual camisa? Ah, meu pai. Pera aí. Você nunca pediu nada. Eu te conheci pedindo. Eu encontrei você na rua. Você falou, apóstolo. Me tira das drogas. Eu falei, eu não. Meu Deus, tira. Não foi? É. Brincadeira. Eu te dou uma camisa. Você não tem caspa, não? Não, porque... Hein? O senhor é meu pai na fé. Quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos, apóstolo. Você é mais novo do que eu, então posso ser seu pai. Ué, mas você está mais derrubado do que eu, não está, não? Para 42, né? Você bebia pinga também? Tchau. De volta estamos com o poder sobrenatural da fé. Daqui a pouco vou realizar a oração em seu favor. Prepare o seu copo com água. Você que está aí no hospital HPM, São João Batista, realizarei uma oração especial em seu favor. Sintonize sempre o canal 181 da NET. Tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida e vai tirar você daí. Você que tem um familiar lá também, na hora da oração, leve o seu pensamento a Deus e pense nele. Nós vamos fazer esse clamor para Deus tocá-lo e curá-lo. Está certo? A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. Não vamos falar mais a respeito da vigília da luz. Porque Deus é luz, sabe? Deus é luz. Deus é luz. E sexta-feira agora, essa cidade vai parar, porque esse lugar vai ficar pequeno, porque a luz de Deus vai descer nesse lugar para mudar a sua vida. Olha o que diz o texto sagrado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus, quando criou os céus e a terra, eles eram perfeitos, porque tudo o que Deus faz tem forma. A Bíblia fala que a tudo Ele dá forma. Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus não faz nada com trevas, porque Ele é luz. Por isso, quando Ele criou os céus e a terra, a princípio, eles eram bons, perfeitos e belos, porque tudo o que Deus faz é bom, perfeito e belo. Haja vista se você reparar a diversidade da fauna, o tanto de animais que existem, peixes, animais, a diversidade da flora, o tanto de flores, de árvores, cada uma diferente da outra, você vai ver que Deus é detalhista, perfeccionista, Ele faz tudo nos mínimos detalhes, não é verdade? Uma pessoa assim não faz nada sem forma e vazio. Haja vista a anatomia do homem, o corpo humano, a anatomia humana, é algo assim que mostra, mais do que qualquer outra coisa, os detalhes que Deus, Ele teve cuidado de fazer, quando formou, quando criou o homem. Isso prova que Ele não faz nada sem forma e vazio. Mas o que fez então, aquilo que era bom, perfeito e belo, está sem forma e vazio? A Bíblia fala que a terra estava, não era. Estava sem forma e vazio. Ser e estar, totalmente diferente. O que fez foi o que? O mal. O mal é treva. O mal é treva. Ah, mas talvez você diga, mas eu não faço mal para ninguém. Eu acredito em você. Eu acredito na senhora. Eu acredito no senhor. Tem pessoas que dizem assim, olha, se eu não puder fazer o bem, o mal eu não faço. Tem pessoas que fazem caridades, pessoas que ajudam as outras, isso aí é louvável. Só que o mal, infelizmente, não quer saber disso. O sofrimento, as trevas não escolhem e não quer saber da sua religião, o seu grau de instrução, o seu nível social, cultural, a sua nacionalidade. Você pode ser católico, espírita, evangélico. você pode ser ateu, você pode ser uma pessoa formada, pós-graduada, você pode ser uma pessoa semi-analfabeta, ou que mal completou o primeiro grau. Você pode ser uma pessoa rica, milionária, que more em uma mansão, ou uma pessoa paupérrima, que more em uma casa humilde. Você pode ser brasileiro, você pode ser estrangeiro, você pode ser carioca, você pode ser nordestino, paulista. Não importa a sua nacionalidade ou o estado que você nasceu, o mal veio com uma missão, matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do mal, as trevas. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é vermelho, se você é amarelo, que são as quatro etnias que existem no mundo, não importa. Se a pessoa não tiver a luz de Deus na vida dela, as trevas irão tomar conta da sua vida, independente se você faz o bem ou não. Porque o mal tem um objetivo, ele não tem sentimento. Não quer saber se é criança, se é recém-nascido, se é adulto, se é idoso. O mal veio, as trevas, vieram com o objetivo de matar, roubar e destruir. Mas Deus é luz. E a primeira coisa que ele fez quando decidiu reconstruir a terra foi dizer isso. Olha o versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação e fez separação entre a luz e as trevas. Está vendo só? Deus, a primeira coisa que ele fez quando decidiu reconstruir o planeta Terra, e esta é a primeira coisa que ele faz e esta é a primeira coisa que ele faz também quando decide mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa que ele disse foi haja luz, haja luz. E na mesma hora que ele disse isso, houve luz. E a partir do momento que a luz passou a existir, brilhar, no planeta, as trevas imediatamente foram dissipadas. Tanto que Deus ele viu que a luz era boa. Se ele viu que a luz era boa, obviamente, ele também viu que as trevas são mais. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. E é exatamente isso que estará acontecendo nesta sexta-feira na vigília da luz. Está bom? Você católico, você espírita, você evangélico, talvez você foi vítima de uma obra de bruxaria, de um trabalho de macumbaria, de uma obra de inveja, de olho grande. Tudo tem dado errado para você. Você que sofre com uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar a causa. Você que sofre com vícios ou tem um familiar assim, depressão, insônia. Você que ouve vozes, de ver vultos, você que tudo tem dado errado na sua vida e você não quer mais as trevas. Você é uma pessoa que quer a luz de Deus. Então, sexta-feira, a vigília da luz. Quando eu falo vigília, não é porque vai se estender muito, não. Vai começar às 19h30, às 7h30 da noite e vai terminar no mais tardar 15h para as 9h. Porque, o pastor Igor, existem muitas pessoas que vivem em trevas. Os problemas que elas carregam consigo e não conseguem resolver, porque problema todo mundo tem, enfrenta. Uma coisa é enfrentar problema. problema. Problema todos enfrentam. Outra coisa é conviver com o problema e não conseguir resolvê-lo. Isso é treva. E quantas pessoas estão assim, mas nós estamos chamando, convocando o povo de Macaé, Rio das Ostras. Aonde quer que chegue essas imagens pelas redes sociais, a dar um basta nesse sofrimento, estando aqui conosco, nessa Sexta-feira da Luz. A paz, pastor Igor. A paz, Bispo Carlos. A paz, Macaé. A paz, Rio de Janeiro. É nessa grande Sexta-feira, Bispo Carlos, que acontecerá o sobrenatural na vida das pessoas que pisarem a planta dos pés aqui em nossa igreja. Às 19h30 da noite, como o mesmo senhor citou, que as trevas, ela está relacionada aos problemas. Seja em qual área for, pessoas que vivem em trevas na saúde, aquela pessoa que se encontra enferma, doente, se encontra desenganado pela medicina. Como diz lá no livro de Salmos, capítulo 27, que David diz que o senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando a pessoa, ela tem a luz de Deus sobre a vida dela, ela não vai ter medo diante do problema, da dificuldade. Ela pode até receber uma palavra de sentença, uma palavra que o médico venha desenganar a pessoa. Mas ela sabendo que a luz de Deus está sobre a vida dela, ela não vai ter medo, mas sim, ela vai enfrentar a dificuldade, vai enfrentar o problema, seja em qual área for da vida dela. e se você ainda não tem essa luz, a luz que somente vem de Deus, vem estar conosco nessa sexta-feira agora, às 19h30 da noite, onde estaremos realizando o grande clamor, a vigília da luz, que eu já tenho a certeza que essa luz do nosso Deus vai resplandecer sobre a vida de todos que estiverem aqui. No nome do Senhor Jesus, é com o Senhor. Inclusive o pastor Eduardo e a missionária Edilma gravaram um vídeo dizendo que vão estar conosco aqui nessa vigília da luz, clamando conosco, você vai ver daqui a pouco. Você não pode perder essa oportunidade, meu irmão, minha irmã, é para mudar a tua sorte. Está certo? Sexta-feira agora, às 7h30 da noite, às 19h30, a vigília da luz aqui na nossa sede em Macaé. Você de perto, você de longe, você que precisa da luz de Deus, na sua vida. Não deixa nada e ninguém impedir você de estar conosco. Rua Teixeira de Gouveia, número 1254, no centro, no coração de Macaé. Vamos a esse intervalo e daqui a pouco eu volto com você. Eu já posso ver os milagres acontecendo, hein, quem? Seu nome, filhinha? Maria das Neves de Souza. Você está chorando ou está rindo? Chorando. Mas você não está triste, não, não é? Não, estou feliz, muito feliz. Por quê? Porque Jesus é fiel. É verdade. Deus é fiel. É verdade. Ele tocou na sua vida, foi? Tocou. Eu sofri um acidente. Não era para eu estar aqui. Não era para mim estar viva. Mas eu escapei, era para ter ficado de cadeira de roda, andando em carro adaptado. Mas Deus foi fiel. Eu sou obreira desse ministério. Aliás, Deus, que Ele é fiel, nós sabemos, mas Ele, eu não posso nem usar essa expressão, Ele foi fiel, não. Ele foi compassivo, misericordioso, não é isso? Isso mesmo. Aí, eu pedi para Ele, na hora do acidente, eu vi quando, eu não perdi a memória, eu sofri várias pancadas, da última, eu estava com os pés enganchados, na janela do ônibus e a cabeça para baixo. Aí, eu falei com Deus em pensamento. Eu falei, Senhor, eu sou obreira, eu amo tanto a Tua obra, Senhor, me dá uma oportunidade. E Ele me deu. Eu falei, eu estou no ministério tão abençoado, eu vejo o meu apóstolo, ele faz um trabalho lindo e eu sei que o Senhor usa ele, Pai, faz uma obra na minha vida. Eu lembrei do Senhor, porque o Senhor está aqui na terra representando a obra de Deus como um anjo. É muita bênção, não tem palavras, eu estou agora curada. eu fui recomendada a cadeira de roda, eu fui recomendada a um carro adaptado, eu ia ficar inutilizada, mas Jesus colocou a mão dele, o Deus que o Senhor serve, aqui nesse ministério que é maravilhoso, pegou na minha mão naquele momento dentro de uma mata, dentro de um ônibus e me ergueu, me levou aonde era preciso e me deu a cura e eu estou aqui hoje para testemunhar desse Deus lindo que eu conheci aqui nesse ministério que eu moro só, mas o Senhor está na minha sala toda noite, todo dia, com toda a sua família e eu vivo o seu ensinamento, aprendo muito com o Senhor, eu procuro estar do jeito que o Senhor ensina o máximo que eu posso. Você nasceu de novo, então. Sim, Senhor, nasci de novo. Você anda para todo lado. Ando, corro, pulo, faço a obra, eu ando de ônibus toda terça. Vem cá, vem cá. Amém! Que bênção! É isso. De quem aquele corpo lá? Aquele cadáver, desculpa falar cadáver, porque está morto lá, não está não? De quem aquele corpo lá? Da minha mãe. Não tem carne mais, não é só osso? Só osso. Hã? Só osso. Ela estava com 27 quilos. Amor, quantos quilos? 27. 27? Vinte e sete. Peraí, até um peixinho que eu pego lá, um atunzinho, dá isso. 27 quilos desde criança, não? Jesus Cristo. será que tem alguém que conteste isso? Será que existe alguém que tem coragem de contestar isso? Ah, eu acho que não tem, não. Se tiver alguém, eu vou mostrar essa pessoa daqui a pouco. Se alguém tiver coragem de contestar isso, tem que tirar o chapéu para essa pessoa. você me perdoa o que eu vou dizer. Eu é muito corajosa ou a orelha é grande, né? É verdade? Mostra lá na tela. Você conhece aquela mulher, hein? Aquela lá. Minha mãe ali, ó. Aquela morreu. Não, ela está ali, ó. Aquela morreu. Ali, ela ali, eu posso falar. Não tem nada a ver com ela mesmo. Mas tem, meu filho tirou a foto. Aquela mulher ali e aquela da foto? É, meu filho tirou a foto. Hã? Ele falou, vou tirar uma foto para despedir, para guardar. Ah, para despedir. É, o médico mandou, ela vim para morrer em casa. O médico mandou a família se despedir. É, falou que ela ia morrer em casa. Morrer em casa. Aham. Ela não quis morrer. Deus não deixou ela morrer. Dura de matar. ou difícil de morrer. Vem cá, mamãe. Veja, igreja, o que o Deus da Bíblia faz nesse lugar. Veja aí. Que vida é aquela agora, ó. Olha lá, olha a emoção, ó. Não tinha saída mais para ela. Não, ali eu tinha... Seu irmão tirou a foto para guardar. Meu filho tirou para guardar. O seu filho. É, ali a gente dá tudo na mão dela, fazer tudo para ela. Você era para estar morta. Eu era para estar morta, mas minha filha me cuidou. Ela sofreu tanto que ela tem problema e eu queria até que... Tem problema nenhum. Você que está botando problema nela. É. Até parece uma mulher que sai da sarjeta lá do... dos quintos onde você saiu. Não pode falar isso, botar problema na vida da filha. Até parece que quem entrou aqui hoje não vai sair abençoado. Não vai libertar ela hoje. Não, já libertou já. Fala da sua vida. Já libertei. Cuide da sua vida. Tá bom. Estava morrendo? Estava. Mas... Hein? Eu não tinha vida mais, nada. Olha lá. Dá uma olhada lá na tela. Enche a tela. Lá, Ah, tem aqui na frente também. Olha lá. É, eu fiz um... Misericórdia. Você não falava mais, não? Não falava, mas eu fiz um... Nem andava. Nem andava. Mas só que eu assistia pela televisão... Ah, eu ficava deitado e vendo na televisão. É, eu via a televisão e eu conheci o apóstolo pela televisão. Daí fiz um propósito, se eu... se Deus não me levasse, eu ia ser dizimista fiel e ia... e ia glorificar a Deus. Então, eu ressuscitei realmente pela misericórdia de Deus para hoje estar aqui. E hoje eu sou dizimista fiel. Eu amo o apóstolo e a família. Que benção. Puxa vida, hein? Eu... Eu vejo que vale a pena levar as pancadas quando me deparo com situações como essa. Aí eu vejo que vale a pena levar a pancada, chorar mesmo. Gimir. Então, é aí que eu vejo que vale a pena mesmo. Gimir, sofrer injustiça, perseguição. Como aconteceu há seis anos atrás, vocês aqui de Curitiba, Paraná, sabem? Cinco, seis anos atrás. Fui tirado de uma televisão aqui de forma bem... Não da parte do dono, porque é comercial e... Pagou mais, tem que levar. Mas um pastor me tirou. E hoje você já sabe o que aconteceu, não sabe? Quem está sabendo já? Então, é desse jeito mesmo. O Deus que eu conheço é assim. Você não pode parar de botar os joelhos no chão, o rosto no pó. é orar, 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 até a porta se abrir. É desse jeito, Brasil. Desse jeito. Essa mulher estava morta, 27 quilos. 27? 27. Olha, estava fácil para carregar ela, hein? Era fácil para carregar ela. Quanto que você tem agora? Quanto que você tem agora? Não, não, peraí, quantos que você tem? 59. Ah, está com quase 60 quilos? Quanto que você tem. Jesus. 27 quilos, agora está com 59. Você não tem essa estatura toda para ficar pesando assim, entendeu? Vamos lá separar por aí. 59 quilos de 27. Puxa, estava morta realmente. mas quando Deus põe a mão, é, aí a coisa, ela muda. Amém? Quando Deus da Bíblia entra em ação, aí, meu irmão, não tem comedor de angulo, não tem demônio, não tem inferno, não tem grande, não tem poderoso, não. quando Deus age, se for necessário, ele põe bicho para comer o Herodes. Quando ele entra na parada, se for necessário, ele manda uma meia dúzia de minhoca que já come o Herodes e acabou. É, é assim que funciona. Não se meta em desafiar o poder de Deus. Ah, você quer toalhinha, não é? Filhinha, que coisa, hein? Hein? Deus do apóstolo que me retirou da sepultura. Está curada? Estou curada. Ela tocou num assunto que nós temos falado bastante por causa do livro do Milhão de Dizimistas e do projeto de Deus para mudar a história dessa nação. Ela falou, fiz um, ela fez como o Jacó, ela fez o voto de Jacó. Jacó estava na Pindaíba, lá no deserto. Tinha muita gente junto com o Jacó? Lá no deserto? Só tinha ele e os camaleões. Sabia? Cobras. E ele falou, se o senhor me guardar na jornada que empreendo, me guiar roupa para vestir, comida para comer. Foi o que ele pediu, não é? Olha lá. Aí Deus foi além. Jacó era um rapaz, um jovem, pensava em casar, em construir família. Mas onde ele ia arrumar uma mulher naquele deserto? Não tinha nenhuma. Aí Deus falou, a sua descendência será como o pó da terra. Ele olhou assim, não viu nem uma mulher. Mas foi andando, 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 e encontrou a Raquel. Hein? E a Bíblia diz que o homem se tornou mais e mais rico. ela fez o voto, eu vou me tornar dizimista, fiel, eu vou servir a tua obra se o senhor me tirar dessa morte, dessa situação. E ela está aqui viva, 59 quilos. Você já tomou café hoje? Hein? Tomei. Então já deve estar com 60. tchau, Deus abençoe. Elisângela, sou mãe do Lucas de São José, curada de leucemia. Uai! Então é um rapaz já, né? Tá. Hoje ele estava viajando, não veio, mas é que a minha filha... Ele está maior que você, né? Tá, está com 15 anos. Você tem muito milagre, né? Eu e minha filha morremos no parto. Eu por duas vezes, ela nasceu morta. Ela brincou um dia desse, até a entrevista, foi no programa dele, brincou. O senhor tem sete vidas, você deve ter umas dez, né? Rapaz, a gente estava tão atribulado na época com os processos, porque a juíza já tinha dado um prazo que a gente ia poder usar só mais um tempinho e depois fechar aqui. Foi quando eu estava vindo do monte lá em... Eu estava vindo do monte de lá de bom sucesso. Cheguei aqui de madrugada, quem estava aqui com o menino no colo, essa mulher? Quem lembra do milagre dela? Quem lembra? O menino com leucemia no estado terminal. Hoje é um rapaz. Bonito. E ele estava... Caiu todo o cabelo, né? Ele está cabeludo ainda agora, ou não? Está, está cabeludo. Ele nem gosta de cortar mais, não. Quer dizer que você... Se alguém falar para você que não tem milagre aqui, impossível, apóstolo. Eu fiquei na UTI e fiz cataterismo. Saindo de lá, descobri que estava grávida. Fui fazer um ultrassom, o coração dela não batia. Liguei para a obreirinha Glória, ela me ajudou em oração e trouxe a foto para o senhor em pôr a mão. A Glória? É. A Glória é a psicóloga, né? É. E ela é psicóloga. E... Esse dia eu falei para ela uma psicóloga falou comigo e com a Bispo uma vez no aeroporto de Recife. É... Uma psicóloga, quando eu fui fazer redução de estômago, há muitos anos atrás, aí o doutor falou, você tem que passar na psicóloga, todo mundo faz isso aqui, tem que passar. Eu falei, para quê? Não preciso, não. Tem que passar. Eu falei, então está bom. Aí a psicóloga sentou lá e falou, fala alguma coisa, pastor. Eu falei, olha, doutora, eu não sei se a senhora sabe, mas a primeira coisa que eu tenho que falar para o senhor é que Jesus salva. E aí comecei a falar. E pá, pá, meia hora. Aí encontramos a psicóloga depois de um tempo, a gente emagrecida, falou assim para mim, para a Bispo, falou, meu Deus, não dá para o senhor fazer mais uma sessão com a gente? Estava aí, o rapaz, filho dela, falou, a minha vida mudou. De lá para cá. Ela falou, nunca vi um psicólogo desse. Eu falei, olha, eu não sou psicóloga. É a única coisa que eu sei que Jesus faz. Isso eu sei. E essa psicóloga aqui é abençoada, porque ela tem os dois lados, né? Aí você ligou para ela. De oração, você estava apavorada. Aí ela falou, pode fazer ultrassom. O médico falou, daqui uma semana. No dia seguinte eu voltei, os batimentos cardíacos dela estavam lá. Ela estava viva. Aí a minha gestação foi difícil por esse problema. Aí quando eu fui para o momento de ter o parto, eu morri por duas vezes. Uma deles, eu acordei, vamos tentar salvar, subindo em cima de mim. Aí depois não conseguiam tirar ela, ela nasceu morta. Aí eu clamei, falei, o Deus que curou o meu filho de uma leucemia que estava morto é o mesmo Deus que dá vida a ela. na mesma hora ela começou a chorar. Aí o apóstolo me deu uma hemorragia de uma hora e meia. Os médicos diziam que talvez não iam conseguir me salvar. Eu falei, o Deus do apóstolo é o Deus que me dá vida para criar os meus filhos. Aqui está a minha filha. Na sexta-feira, ela desfaleceu. Meu marido me ligou. Eu saí correndo para ir ao hospital. Na hora que eu olhei ela na maca, eu falei, o mesmo Deus que curou o meu filho é o Deus que dá vida para ela. Fez todos os exames, não deu nada. Está aqui, ela viva. Esse é o nosso Deus. Para testemunhar o poder desse Deus vem para o Brasil. Quem quiser acreditar, acredita, mas que Ele existe, existe. E Ele faz. E Ele faz. Eu não esqueço nunca a cena desta mãe desesperada do outro filho que está perfeito. Eu não esqueço nunca. Ela chegou com o menino de madrugada. Não sei como é que ela achou aqui de madrugada, porque era umas cinco da manhã, não é, filha? Você lembra? Era, eu fugi do hospital. Ela fugiu do hospital com o menino porque o médico falou, leucemia atingiu isso, aquilo, aquilo. O moleque nem nem tinha força, nem para olhar mais. Foi no outro salão, no salão antigo daqui. Foi. Um altar redondo ali no meio. Eu vinha do monte, nós passamos a noite no monte. Bom sucesso. Está para o lado da Dutra. E eu ia para casa, eu estava moído, eu ia para casa e alguma coisa me incomodava, eu ia para casa, insistia, e alguma coisa me incomodava, eu falei, toca para a igreja. Você vai fazer o que na igreja? Não interessa, toca para a igreja. De madrugada, amanhecendo o dia, eu entrei aqui, essa mulher veio e jogou o filho em cima de mim. Falou, apóstolo, meu filho está morrendo com leucemia, salva o meu filho. aí eu abracei ele, levantei ele, entreguei para o senhor. Você conhece a história. Não tinha jeito mais, tinha a volta para aquele filho seu, filhinha? Não tinha jeito mais, não tinha? Os médicos já tinham desenganado, porque já tinha mudado dois protocolos. mostra a foto do menino quando ela jogou nos meus braços, mostra aí. Mostra lá. Você tem imagem aí, ou diretor? Olha lá como é que estava o menino. Ele nem andava mais, ele só chorava. Eu tinha que carregar nos braços, porque ele nem andava mais, ele só chorava. Pedia para Jesus ir morar com ele. Jesus, quero morar com você, no céu não tem injeção. Ele queria morrer, né? Com dois aninhos, após. Eu lembro. Você sabia que eu ia estar aqui de madrugada, não, não é? Aquela vez? Não. Eu pedi a Deus, falei, senhor, se o senhor tem um propósito na minha vida, o senhor podia levar ele lá, por favor? Quando eu cheguei, uma hora depois, o senhor chegou mancando, pálido, muito abatido. E a palavra que eu jamais vou me esquecer, Jesus te ama, filhinha, porque ele me trouxe aqui. Tem imagem do menino, como é que está agora? Tem uma foto dele? Mostra a foto do menino agora. Mostra como é que está o menino que estava morrendo ali, sem um fio de cabelo. Mostra como é que ele está agora, esse rapaz. Ela tinha pedido, eu não sabia. Eu queria ir para casa e não consegui ir para casa. Tive que passar aqui. Ela estava aqui e jogou o menino assim, salva o meu filho. Eu peguei e levantei ele. Eu estava vindo do monte. Nenhuma. E hoje, mostra a imagem do menino Júlio Cabeludo. Olha lá, olha lá que coisa linda. Olha lá como é que está. Olha o menino que ela jogou nos meus braços naquela vez. Olha lá como é que ele está. Esse rapaz aí. Olha lá como é que ele era antes e olha como é que ele está agora. Oh, não há um Deus nessa obra, Brasil. Se Deus fizer Oh, não há um Deus nessa obra. Se Deus fizer Olha lá. Ele é Deus Se a porta abrir Meu pai. Ué, ele deu uma parada no cabelo, né? Hein? Depois que o senhor falou que ele podia cortar quantas vezes fosse que nunca mais ia cair agora ele corta todo mês. Ah, ele tinha medo de ficar daquele jeito de novo, né? Tinha. Eu vi ele com o cabelão balançando e falei para cortar, meu filho. Você está parecendo o Gabriel Pensador. Olha lá que está bonito demais, rapaz. Que coisa, hein? Filhinha. Deus é é muito bom, né? Ele é maravilhoso, apóstolo. Ele é tudo da minha vida nessa obra. aos homens de Deus que tem nos ajudado aqui em São José dos Campos o Bispo Júlio a pastora Jurema em oração. Deus é maravilhoso, apóstolo. Ele é tudo da minha vida e da minha família. Vem cá com a família, vem. Glorifica a igreja. Estamos de volta com o poder sobre a natural da fé. Inclusive, agora o pastor Eduardo vai falar aí que ele vai estar conosco aqui nessa vigília. Pastor Eduardo, o senhor vai estar conosco aqui, não é verdade? Há paz a todo o povo que nos assiste através dessa programação. Eu venho aqui, eu, pastor Eduardo Oliva, missionário Dilma, convidado a todo o povo para a grande vigília da luz que vai estar sendo realizada em nossa sede, Macaé, ali na Avenida Teixeira de Boveia, 1254, no centro de Macaé, às 19h30. Quero chamar a sua atenção como está ali com toda a equipe de fé. Bispo Carlos de Paula, pastora Silvânia e a nossa equipe de fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aí. A oportunidade para você estar conosco nessa sexta-feira na grande vigília da luz. Uma vigília que vai dar início às 19h30, no mais tardar, no mais tardar, 15h para as 9h da noite, nós estaremos terminando e determinando luz na sua vida e que as trevas sejam dissipadas. Vamos ao intervalo e eu volto com a oração em seu favor. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só. Saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos em favor de todos. Eu apresento a Ti a vida daqueles que estão desesperados, aflitos, desanimados, prostrados, precisando, meu Senhor, de uma resposta, de um milagre, de ajuda. Aqueles que estão, meu Pai, no auge da dor, do desespero, da amargura. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, como reagirem diante das dificuldades da vida. Eu intercedo por elas. para que o Senhor entre no coração delas. Que o Teu Espírito possa estar entrando no ambiente onde esta pessoa se encontra agora. E fortalecendo, curando. E por falar nisso, Senhor, visite todos os que estão no Hospital HPM São João Batista, trazendo cura, libertação, aqueles que nos acompanham de casa, do trabalho, através das redes sociais. Pai maravilhoso, consagra esta água. E quem dela beber, beba de Ti e seja fortalecido em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode beber da água agora, consagrada. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. muito obrigado pela sua audiência. Agradecer também àqueles que dão condições nós chegarmos até você, que são os dizimistas, ofertantes e colaboradores desta obra. Deus abençoe. Ficamos por aqui e voltaremos a qualquer momento com o poder sobrenatural da fé. Amém. 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 Obrigado.